A gastronomia hospitalar é uma abordagem da nutrição que busca melhorar a relação de pacientes em tratamento com a dieta. Com esse recurso, é possível adaptar a alimentação às necessidades e preferências de cada pessoa e modificar a ideia que se tem de que comida de hospital é sem graça, sem sabor e nada atrativa. Muitas das vezes, esses pacientes que estão em beira-leito, o que acontece? Ele tem uma dieta prescrita e essas dietas são automaticamente modificadas em consistência, destacando essa dieta livre, a pastosa, a líquida. Então, às vezes, a apreciação, a apresentação do prato reflete muito no paciente. Então, esse envolvimento gastronômico, utilizando especiarias, a forma de apresentação, melhora a questão da aceitabilidade do paciente em beira-leito. O curso de nutrição do UNEC promoveu uma discussão sobre o tema na última sexta-feira, dando seguimento ao calendário de atividades do NutriNews, um projeto de ações complementares que acontece há três anos e que proporciona enriquecimento profissional entre os alunos. A gente tem oportunidade, nesses eventos, de estar participando, de estar aprendendo mais. Tem sempre artigos novos, coisas novas. E esse tema sobre nutrição hospitalar também é muito importante, porque a maioria, muitas vezes, rejeita a refeição hospitalar e isso pode provocar desnutrição, mas com maiores complicações nos pacientes. Então, esse tema é importante porque ele justamente vai agregar, vai relacionar a prescrição dietética, a restrição alimentar, o prazer do paciente de estar ali em um ambiente diferente do dele, mas ainda assim sendo respeitado, sendo bem tratado e comendo, se alimentando bem. Além de melhorar a aceitação do paciente em relação à dieta, a gastronomia hospitalar também trabalha a humanização e o acolhimento durante o tratamento. A partir do momento que ele pode escolher o que ele quer comer, ele tem uma melhor aceitação da dieta, previne a desnutrição hospitalar, que é muito recorrente, ele se sente mais confortável, acolhido e isso auxilia no tratamento dele nessa melhor recuperação e, consequentemente, numa alta mais precoce.